estou mostrando hoje em português esse apartamento aqui que é localizado um dos melhores prédios não só aquele sun isle mas também de miami se chama-se regalha é um apartamento por andar área total desse apartamento aqui são mais de 7 mil pés quadrados a área interna em torno de 5.500 pés quadrados área externa são quase dois mil pés quadrados de balcone isso aqui é o primeiro quarto é o quarto de casal se o apartamento aqui já vem completamente mobiliado a grande coisa interessante aqui desse prédio é que você tem uma vista de 360 graus vou estar dando mostrando mais detalhes ele vem completamente acabado com todos os detalhes com todos os pisos isso aqui é o banheiro master os armários começa aqui tem uma porta de privacidade aqui você tem o walk in closet que é tamanho de um quarto dá pra colocar completamente todas as roupas todas os quartos os aménites tem saída para a varanda você tem o seu chuveiro chuveiro da sua esposa do seu marido você tem o seu lavabo lavabo o seu privada esse aqui é o segundo closet um pouco menor você tem dois walk in closet gigantes vamos estar dando uma olhada agora na parte na parte aqui você tem a sala aqui você tem uma entrada de serviço dois três elevadores por andar é um por andar tem uma entrada de serviço do outro lado que eu já vou mostrar aqui aqui o piso é um piso é um piso de extrema qualidade de de mármore esse aqui são quatro quartos podendo ser cinco e mais o da empregada aqui você tem dois tuas é duas três é geladeira e freezer dos fornos máquina de café máquina de lavar secar em todos os possíveis aménites imagináveis duas cubas cubas aqui também a parte da vista como ele falei de 360 graus a vista da praia direta aqui eles fizeram aqui pode ser um outro quarto se você quiser mas eles fizeram aqui um family room eu volto para mostrar daqui a pouco a vista e aqui você tem outros três quartos todos os suítes todos acabado todo mobiliado todo de extrema qualidade com seu closet sua suíte aqui você tem a entrada se você vai fazer uma festa aí você quer ter o catering você tem uma divisória lá e aqui é o elevador de serviço separado quer dizer você pode ter uma festa aqui os convidados chega de um lado e os as pessoas que estão trabalhando na festa chega do outro e eles não se veem aqui é o segundo quarto tem duas máquinas de ar condicionado o endereço aqui é um nove cinco sete cinco colis avenue sun isles todos os quartos têm vistas vamos estar dando uma olhada agora no balcone as áreas comuns aqui são de extremo luxo piscina academia serviço de praia vamos estar dando uma olhada agora na vista e encerrar essa filmagem aqui é a vista de 360 graus você tem acesso à vista aqui de downtown folô de teó aqui você tem a praia linda maravilhosa e hoje o dia está bastante nublado não dá pra ver bem a praia acho que só pra você ter uma idéia esse aqui talvez seja um dos maiores balcones que possa ter dentro de um prédio prédio você vê literalmente tudo que você possa imaginar e aí e aí e aí